E o pessoas como vocês estão espero que vocês estejam melhores do que eu porque eu tive uma pequena maré de uma sorte aqui esse vídeo que vocês estão assistindo não é ao vivo não está sendo gravado enquanto eu falo eu gravei antes só que infelizmente o áudio ficou extremamente ruim tão ruim que seria impossível postar no youtube por causa disso decidi fazer a segunda melhor coisa eu decidi narrar por cima dele isso aqui é um vídeo que eu gravei do meu primeiro nozluck primeiro nozluck eu já fiz que eu irei terminar ainda em toda minha vida e eu vou começar com o primeiro jogo da franquia com um pokémon red para você que não conhece nozluck é basicamente jogar pokémon só que com algumas regras para dificultar a primeira e mais especial de todas é que se um pokémon morre ele morre para sempre não tem volta você não pode levar até o centro pokémon e voltar 100% de vida se ele morreu ele morreu e você não pode usar ele nunca mais além disso também tem a regra de que você só pode pegar um pokémon por rota então você não pode ficar caminhando no mesmo mato e pegar quantos pokémon você quiser é um pokémon por rota então você precisa realmente cuidar dos seus pokémons porque tem um limite de quantos você pode ter aqui eu comecei o vídeo isso aqui é outra regra de nozluck na verdade você tem que colocar um nome diferente em cada um dos seus pokémons para poder criar um afeto a mais com eles pelo menos é isso que eles dizem não é realmente obrigatório mas eu entrei no espírito e eu irei colocar um nome em cada um dos meus pokémons apesar do fato de eu não ser bom em dar nome para coisas uma outra regra que também foi adicionada por mim é sobre o nível eu não vou deixar os pokémons ultrapassar um certo nível de level deles não vou deixar os pokémons ficarem over level de como eles falam se o líder de ginásio que eu vou enfrentar tiver o pokémon mais forte do time dele no level 20 por exemplo o máximo de level que o meu pokémon pode ter é 20 eu não posso deixar esse número ser maior do que 20 claro que alguns acidentes podem acontecer mas eu prometo que eu vou pelo menos tentar o máximo possível manter esse limite de level para que assim as lutas não fiquem fáceis demais aqui a luta contra o rival é uma luta no início do jogo então tem muito técnico e pouca coisa realmente acontecendo eu venço essa luta não acaba comigo perdendo o nuzlocke logo de cara porque também tem essa outra regra se você perder todos os pokémons da sua parte é game over o desafio está perdido e cancela a série ou isso você trapaceia continua a série de qualquer jeito por isso que eu pretendo ter o máximo de cuidado possível eu acabei não tendo cuidado nesse vídeo alerta de spoiler e por causa disso sofri em alguns momentos mas pelo menos eu sobrevivi e eu pretendo ter muito mais cuidado no futuro usando esse vídeo como aprendizado aqui eu venço o rival sem surpresas e eu vou continuar a jornada indo até viridium pegando o item professor carvalho e voltando eu não vou deixar o vídeo inteiro porque sem as minhas reações acaba não tendo o mesmo impacto então eu vou fazer alguns cortes aqui e ali eu vou cortar para quando eu já tiver voltado com o item chegando aqui com o item que o homem da loja pediu para entregar para o professor carvalho ele vai dar a pokedex e nós vamos ganhar a habilidade de comprar pokebolas porque na primeira geração você não ganha pokebolas de presente no início do jogo você precisa comprar todas elas aqui o rival o cuzão chega blá 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 completar a pokedex faço meu trabalho e meu sonho você já conhece essa história é a mesma coisa de sempre em cada geração não é? eu comprei as pokebolas pela primeira vez nesse momento comprei 10 delas e imediatamente fui para baixo para poder pegar o nosso primeiro pokémon tirando proveito do fato de que você só pode pegar um pokémon por rota é ideal que você pegue um pokémon sempre que possível sem pular nenhuma rota é a primeira rota de um jogo de pokémon então é claro que eu consigo um pokémon emprestável logo de cara isso daí já era de se esperar clica o teclo para poder enfraquecer ele ele consegue um crítico muito perigoso com certeza eu vou perder muitos pokémons nessa série por causa de críticos ele consegue um segundo crítico eu decido não jogar a bola ainda clico mais de uma vez tackle e ele balança o rabo agora eu jogo a pokebola e pego o nosso primeiro pokémon Rattata foi pego novo pokémon adicionado na Pokédex a Pokédex então diz sim, ele é um rato nada mais nada menos que isso eu dou o apelido para ele eu queria chamar ele de rato de esgoto só que infelizmente não ia dar espaço então eu decidi chamar ele apenas de esgoto esgoto recebe o seu nome e nós continuamos a jornada eu poderia ter ido para a esquerda para essa próxima rota mas eu decidi não ir porque eu sabia que tinha um encontro com o rival eu decidi evitar esse encontro por enquanto faço o Clark e o nosso Squirtle voltar a 100% de HP clico no botão para poder falar com a enfermeira de novo sem precisar, sem querer e saio em rumo a floresta Viridian Force eu faço um comentário durante o vídeo que eu me lembro que o velho ele não te ensina como capturar pokémons a não ser que você fale com ele aparentemente eu achava que era obrigatório mas pelo visto não ele só faz isso se você falar com ele continuo seguindo para cima até que eu encontro essa área com grama alta e me preparo para o próximo pokémon que também é um rato eu fiquei bem chateado nessa parte porque a gente quer um pouco de variedade mas é realmente o início do jogo então não tem como reclamar muito a mesma coisa de sempre tecla aqui tecla ali eu jogo a pokebola e ele fica agora a parte interessante como o primeiro rato se chamou esgoto eu decidi chamar esse de rato de assim é como se fosse uma continuação entre os dois o rato de e o esgoto basicamente essa era a piada sigo o caminho até chegar em viridian forest onde eu pego mais uma vez um pokémon na grama alta eu falo com esse cara porque eu achava que ele seria uma batalha mas acabou que não foi e procuro o quarto pokémon um caterpie mais uma vez o clark que entra clicamos tecla algumas vezes e alerta de spoiler o caterpie ficará conosco lança a pokebola e nenhuma surpresa ele fica com esse caterpie eu demonstrei as minhas incríveis habilidades pra criar nomes e decidi chamar ele de mist como uma homenagem ao episódio em que o caterpie aparece pela primeira vez e ele assusta a mist realmente é só isso o propósito do nome eu não me orgulho da minha falta de habilidade com nomes eu também não podia ficar o dia todo pensando em um bom nome então foi isso que eu decidi agora que eu penso a respeito mist se escreve desse jeito eu posso ter escrito mist errado eu decidi pular o vídeo até aqui que é a próxima batalha importante do vídeo eu lutei contra alguns pokémons selvagens alguns treinadores levei o Clark até o level 8 e ele aprendeu o bubble chegou nessa parte contra um idol com level 9 um level acima do meu escuro e é a última batalha obrigatória em Viridian Forest na verdade em speedruns essa batalha é extremamente difícil tem muitas vezes em que uma speedrun pode acabar por causa desse willow com o Poison Shing se esse willow danifica muito o seu pokémon e termina envenenando você com o Poison Shing a sua run pode acabar possivelmente por causa desse willow level 9 eu comentei sobre isso no vídeo também o início do jogo pode muitas vezes ser mais difícil do que o meio só porque os seus pokémons não podem fazer praticamente nada ainda eu também esqueci de comentar com vocês nessa regravação a razão de eu ter escolhido o Squirtle é porque não apenas é fácil contra o Brock especificamente mas ele também vai ser muito importante no final do jogo na Elite 4 o Squirtle pode aprender não apenas os seus movimentos tipo água ou o que já é de se esperar mas ele pode aprender Blizzard também que é de extrema importância na batalha contra o Lance aqui mais um pokémon o nosso quinto um Pidgey level 3 eu fiquei com medo de matar esse Pidgey com mais um Tackle porque poderia ser um crítico ou podia ser um High Roll era um Pidgey level 3 também então eu pensei não vai ter problema e ele sai um Pidgey level 3 fazendo cu doce para entrar na Pokébola onde é que já se viu na segunda tentativa eu pego ele essa aqui é uma parte hilária do vídeo que infelizmente foi perdida o cara pergunta se a gente já viu o museu você diz não então ele arrasta você para o museu isso aqui não sou eu caminhando com ele ele está arrastando o personagem principal para o museu e aí ele fala ah você precisa pagar para entrar aí você vê né o cara arrastando uma criança para dentro de um museu com esse papo de que tem que pagar o cara trabalha para o museu claramente aqui eu cogitei a possibilidade de reviver o Aerodactyl assim que a gente chegar em Cinnabar porque a pedra do Aerodactyl está bem ali depois de aprender Cut eu poderia ir para o local pegar a pedra e reviver ele em Aerodactyl no futuro mas eu decidi que eu não iria fazer isso e que eu iria usar nesse Dungelock só os pokémons que eu pego na grama e nada mais isso quer dizer sem Aerodactyl sem Cabuto ou Omastar e sem Weave também que você pode receber os únicos pokémons que eu vou usar são os pokémons que eu vou pegar na grama eu vou entrar no ginásio agora e é aqui que a calamidade aconteceu muitos dos nossos guerreiros foram perdidos aqui a razão disso é porque eu pensei apenas no Brock eu não tinha nenhuma ideia do quão problemático o treinador antes do Brock poderia ser inclusive eu protesto porque o Brock é um treinador do tipo pedra especificamente e esse adversário ele só usa pokémons do tipo ground giglet giglet e centru nenhum deles são tipo pedra nenhum deles ele começa com giglet e clicando bubble não é nem um three hit KO olha isso é necessário quatro bubbles para poder derrotar esse giglet e aqui eu percebo que eu não tenho potions também nesse momento eu comecei a suar free pensando que eu poderia levar um game over logo de cara seria o nuzlocke mais vergonhoso da história eu levo o squirrel até cinco de hp ao derrotar o giglet ele upa o que pode talvez termos salvado eu decido trocar pokémon e eu coloco o pij eu acabei cortando antes da hora que eu dou o nome para ele mas é eu dei o nome de pij para o pij eu pensei talvez como ele é ground ele não possa acertar o pij só que nessa geração sand attack é considerado um ataque normal então ele pode acertar o pij com ele e ele tem scratch também ou seja o pij estava fudido eu não poderia fazer nada e eu não poderia trocar para o clark também porque senão o clark iria morrer por um segundo eu pensei que o pij poderia vencer se ele continuasse usando sand attack mas então ele arranha o pij e o pij está morto nós perdemos o pij para sempre eu então mandei o esgoto cliquei tackle um scratch é um 2 hit e esse tec não fez nada e aí eu pensei puta que pariu eu estou muito fodido ele continuou clicando send attack me fazendo errar movimentos nesse momento já estava suando frio tipo suando balas até um scratch me mata eu envio então o rato d ele clica scratch consegue um crítico e mata o rato d então só nessa batalha foram três pokémons não vai parar por aí misty entra erra o string shot ele usa scratch e mata misty só sobrou o clark clark central um contra um eu clico bubble não tira muito ele usa send attack mas erra eu clico bubble de novo só mais um ataque vai servir ele clica send attack e aqui eu clico bubble de novo e não erro nós derrotamos o central derrotamos o treinador junior que quase acabou com a nossa série no primeiro episódio só quatro casualidades que nós tivemos nessa batalha todos os pokémons que foram capturados até esse momento todos eles morreram logo na primeira batalha importante eu achava que os corto sozinho iria carregar a gente por esse ginásio eu não tinha ideia que o treinador antes do Brock era mais poderoso que o próprio Brock aqui eu coloco todos os pokémons mortos no PC e decido não jogar eles fora eu decido colocar eles em uma caixa específica pra servir como um tipo de cemitério a ideia é que no final da série a gente veja todos os pokémons no cemitério e a gente veja quantos deles morreram até o final e se eu continuar jogando mal que nem eu estou jogando vão ter muitos desse um treinador júnior sozinho conseguiu matar quatro dos meus pokémons e quase foram todos eles levo o clark para o centro pokémon para preparar ele para luta contra o brock mais uma vez eu clico mais uma vez o diálogo com a enfermeira sem precisar aqui eu pareço estar meio confuso desorientado sem saber para onde é e depois dessa última luta com certeza eu estava mesmo desorientado volto para o ginásio com a intenção de acabar com o brock dessa vez eu decido salvar porque eu sou um covarde eu não tinha salvado até tal momento aí sabe como é se eu perdesse para ele de alguma forma ou sei lá faltasse luz o jogo já estaria salvo sabe 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 como é sabe como é não que eu estava pensando em roubar de nenhuma maneira inclusive exatamente o oposto salvei depois de ter perdido todos os pokémons fazendo o oposto de trapacear eu clico o bubble aqui tira bem menos do que eu esperava eu realmente esperava que o jodude só iria cair com um bubble apenas ele é quatro vezes fraco contra água e tem uma defesa especial horrível então eu realmente achei que seria o bastante clark vai pro level 12 e o brock envia o onyx level 14 clico bubble mais uma vez e aliás eu podia ter treinado meus pokémons bem mais que isso e talvez isso iria evitar que alguns deles tinham morrido mas isso tem que entender também que eu estou gravando estou tentando fazer as coisas seriam mais dinâmicos possível então ficar passando horas treinando não seria muito interessante para um vídeo aqui eu derroto o brock ele fala que eu sou digno a insígnia dele e podemos continuar a aventura depois disso o primeiro ginásio está batido com apenas 4 mortes só isso só 4 eu me adiantei um pouquinho aqui porque eu tive que passar por várias batalhas obrigatórias e decidi cortar até aqui porque é nesse momento que o Clark aprende Watergum que é basicamente a mesma coisa que Bubble só que mais forte aqui o Ekans usa Rap e para você que não sabe Rap funciona de um jeito diferente na primeira geração quando um Pokémon usa Rap você não pode atacar você fica completamente preso de verdade então esse movimento pode possivelmente acabar com seu Pokémon só ali ele pode não ser capaz de se mexer mais ele decide clicar pois um xing então eu fico preso mais e eu acabo envenenado com pois um xing é por isso que eu cortei o vídeo aqui várias vezes eu tive que ir voltar e voltar do centro não seria interessante manter aqui eu consigo driblar esse treinador mas não a de cima dessa vez eu fui mais preparado eu comprei um monte de poção e antídoto porque eu fiquei meio traumatizado depois da última luta então eu não precisei voltar para o centro só porque o ídolo do cara tinha me envenenado e agora que eu consegui o Waragum a luta acaba sendo bem é olha só Waragum é um claro to hit KO isso é uma coisa que eu comentei nessa hora no jogo como pokémon é desagradável no início do jogo você não encontra nada além de uns pombos e ratos e uns insetos é só isso que você encontra se eles venderam pokémon como um mundo mágico em que coisas mágicas acontecem uau incrível temos que pegar todos eles realmente não passaram essa imagem no início do jogo no início do jogo parece realmente que é só uma rinha de animais eu voltei um pouco e fui pra frente de novo pra ver se a treinadora iria respawnar pro local original dela e ela realmente respawnou mas aí logo em seguida tem essa outra batalha obrigatória eu acho que é nessa batalha que o Clark evolui chegando no level 16 um Caterpie mais uma vez detalhe que o Caterpie é level 11 e no level 11 o Caterpie já devia ter virado uma Butterfree eu acho nem um Metapod uma Butterfree já provavelmente ele clicou B né mais um Water Gun mais um Pokémon derrotado aqui o Clark chegou ao level 16 e garantiu a evolução dele ele coloca um Metapod que não sabe nada além de Harden então é basicamente experiência grátis Water Gun de novo pra nocautear ele derrotamos o Bug Catcher e Clark está evoluindo Clark evoluiu para um War Total eu realmente me surpreendo quando iniciais evoluem porque eles evoluem muito rápido eu nem cheguei na segunda cidade ele já evoluiu aqui eu acho um Spearow o Spearow está no level 5 então eu fiquei com muito medo de nocautear ele eu realmente queria esse Spearow especificamente então eu decidi que seria mais seguro só jogar uma bola com ele tendo HP no máximo isso provou não ser uma boa ideia porque ele sai da pokebola não apenas isso eu jogo pokebola mais uma vez e ele sai da pokebola de novo eu realmente não esperava que esse Spearow iria fazer tanto cu doce só para ser capturado a terceira bola dá certo e nós temos um pokémon novo que eu espero que vá durar muito mais tempo do que o seu antecessor tecido chamar ele de super pi para mostrar que ele é como pi só que superior ao antigo eu espero que seja mesmo e então continuo com o jogo a minha intenção era continuar gravando até chegar em cerulean só que quando eu cheguei aí eu percebi que não iria dar certo eu percebi que já estava gravando há tempo bastante e que na frente da caverna seria um bom lugar para parar enquanto eu estava pensando em parar eu percebi que seria uma boa ideia já que eu já estava do lado da caverna pegar o meu pokémon obrigatório de cada rota nesse momento eu estava fazendo o meu discurso de despedida mas aí pensei não vamos entrar na caverna pegar um pokémon e aí eu me despeço eu tive que andar muito até um deles aparecer é tipo sorte de speedrun e aparece um zubat o que acredite se quiser não é a pior coisa que eu poderia achar nessa caverna eu clico bubble uma vez ele clica leech life também conhecido como o pior ataque do jogo clico bubble mais uma vez e agora que ele está no alcance eu capturo o zubat e esse vai ser mesmo o último momento importante do vídeo então é aqui que eu irei encerrar o meu eu do futuro esse primeiro vídeo de nuzlock foi extremamente difícil em todos os sentidos e eu realmente não esperava ter um começo onde quatro dos meus pokémons já morrem instantaneamente eu não acho que foi uma perda tão grande assim porque convenhamos só foi dois ratos um caterpie e um pidge eu já peguei um sparrow que vai substituir o pidge perfeitamente então não foi uma perda realmente significativa eu chamei esse zubat de batman porque na minha incrível criatividade esse foi o melhor nome que eu consegui pensar é nesse momento que eu me despeço no vídeo original e eu vou me despedir aqui muito obrigado pra você que assistiu espero que tenha se divertido vai ter mais vídeos melhores do que esse no futuro e paz o o o Obrigado.